Olha minha gente, três pessoas morreram e mais duas ficaram feridas em acidentes aqui na região. Veja os detalhes das ocorrências no Giro do Balanço Geral. Uma colisão envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na Serra Dona Francisca. Segundo testemunhas, o motorista dessa caminhonete com placas de Pato Branco no Paraná perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo com outra caminhonete com placas de São Bento do Sul. Um terceiro veículo com placas de Rio Negrinho acabou se envolvendo também no acidente. As vítimas foram conduzidas ao hospital com ferimentos leves. Em Itaiópolis, um acidente fatal tirou a vida de um jovem de 18 anos. Diego Krutievski perdeu o controle da moto na SC 477, na localidade de Iracema. Os bombeiros foram chamados, mas ele não resistiu aos ferimentos.